Fala rapaziada, beleza? Tudo bom? Ei, hoje eu vou fazer um vídeo simples aqui de pintar um cômodo, tá vendo? Um cômodo razoavelmente padrão de construtora, tá? Tem esse ralzinho aqui, tá? Tá isolado, eu não tenho as medidas precisa desse cômodo, mas vamos fazer o vídeo, né? Aqui foi aplicado duas lembras em massa corrida plaquinha de gesso e reboco, tá? Aqui deve ter o quê? Uma média de uns 60 metros de massa de parede aqui, entre teto e parede 60, 65 metros de parede emmaçada teto e parede emmaçada e lixada e eu tô com bico comum 517 não vai dar pra ver aí tá? Vamos lá Foi aplicado fundo preparador aqui, então o consumo tende a cair é... tô com dois galões de 3.6 aqui, ó eu enchi dois galões desse joguei aqui dentro e diluí com 15% tá? Eu diluí com a sobra de fundo preparador que tinha aqui, eu diluí fiz uma diluição aqui então nós temos aí 2.6 2.6 litros 6, 3, 6, 7 7 litros uma média de 8... de 8 litros uma média de 8 litros diluída uma média de 8 litros diluída pressão de 2000 PSI e pressão e pressão equipamento SM10 Plus disto da clínica Cia Collor fundo preparador também utilizado pra aplicar sobre a massa depois que lixar a glúte na pó e aqui ó dá aquele óleo 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 minho aqui ó para lubrificar Olha o Singer mesmo beleza 2000 PSI e vamos ver quanto tempo o gasto vá para pintar esse cômodo vamos lá rapaziada vou começar pelo teto e assim a gente vê quanto tempo vou levar pra fazer esse teto aqui IPI é fundamental fazer o repórter o repórter . . . Feiro do Iquart. . 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 Vamos lá. 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 E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Abertura Obrigado por assistir. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL